Abertura Abertura Alô e então quer dizer que eles estão causando de novo Atenção Tora Marinha temos piratas que vem ganhando muito nome no East Blue e de acordo com informações já passaram por alabasta Vocês tem permissão de matar Caso seja necessário Vocês têm ganhado muito nome, não é? Chapéu de balha Sabe, eu fiz uma promessa para um amigo meu Que um dia eu me tornaria um grande pirata E devolveria esse chapéu para ele Me marquei em forma de cicatriz Para mostrar que isso não é uma brincadeira Se prepara, mundo Vocês ainda vão ouvir falar De Loki e Deluxe O próximo reino pirata O próximo reino pirata O próximo reino pirata O próximo reino pirata